Pessoal, boa tarde. Passo aqui nesse momento para fazer um breve registro da viagem do atual Presidente da República aos Estados Unidos. É impossível não comentar o que está acontecendo, porque me parece que eu vou me identificar com vocês num sentimento de vergonha. O Brasil se representar lá fora por esse tipo de comitiva, pelo discurso, pelo comportamento e pela não agenda, pela não proposta, pela absoluta subserviência e deslumbre infantil que essa comitiva e este presidente demonstram num país como os Estados Unidos. Essa comitiva chega lá sem uma diplomacia, sem que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos se coloque, esteja presente de forma altiva nessa comitiva. Um presidente que chega sem proposta, sem discurso, fazendo um discurso ideológico idiota, de confronto com o comunismo, de confronto com o socialismo, de confronto com ideologia de gênero, em confronto com piadinhas sobre homofobia e colocando o Brasil à venda. O Brasil à venda. Sem nenhum projeto concreto e usando o verbo de desconstruir e não de construção pelos interesses do Brasil. Se colocando aberto à venda da nossa biodiversidade na Amazônia, colocando à venda as riquezas nacionais, colocando à venda o que o Brasil construiu com o suor e o trabalho do povo brasileiro, colocando a não reciprocidade, inclusive, dos brasileiros e dos americanos até numa questão básica, que é do visto para a viagem, reforçando a ideia de intervenção na autodeterminação dos povos como a Venezuela, deportação, ajudando a deportação de brasileiros que estejam com alguma ilegalidade dentro dos Estados Unidos, reforçando a política anti-migrantes dos Estados Unidos contra os latinos e sem nenhuma agenda, sem nenhuma proposta, abrindo o território brasileiro como a base de Alcântara para os interesses americanos, abrindo o mercado brasileiro sem nenhuma proposta concreta aos americanos, fazendo visita, aspas, surpresa à espionagem da CIA, dá vontade de rir, porque não há surpresa com espionagem americana. Sinceramente, algo absolutamente ridículo, um monte de gente apatetada, sem discurso, fazendo bobagem, batendo continência para todo mundo, um negócio absolutamente vergonhoso para o Brasil. Em outros momentos, as viagens que lá foram feitas, independente de concordar ou não com os governos, sejam eles do PSTB ou o nosso presidente Lula ou Dilma, eram viagens que, independente dos projetos e das ideologias que lá foram feitas, eram viagens feitas, pelo menos com projetos, concordemos ou não com eles, como na época de Fernando Henrique, eram viagens que tinham algum nível de respeito e com algumas proposições concretas a serem feitas. No período de Lula, que Obama chamou de O Cara, Lula chegou lá com altivez. Me lembro, inclusive, que numa das reuniões da ONU, quando entrou o presidente americano, que todos se levantaram, o Lula não se levantou. E quando perguntaram ao Lula por que ele não se levantou, ele disse quando eu entrei, ninguém se levantou para mim. Isso era o significado da altivez de um presidente brasileiro, que entendia que todos os presidentes da República tinham o mesmo peso, tinham que ser respeitados porque era eleito também. Isso era o não complexo de vira-lata, como dizia Lula. Um presidente do Brasil tem que se fazer respeitar, tem que se inserir soberanamente na realidade internacional. E Lula fez vários acordos comerciais, mas ele acabou com a dívida externa brasileira, ele não assumiu a ALCA, que era submissão de patentes, de políticas, que submetiam os interesses da ciência, da tecnologia, de negócios e das nossas inovações aos interesses norte-americanos. Nós paramos com essa política de privatizações absurda para os interesses do capital financeiro e das empresas que queriam nos subordinar. Nós fizemos uma política internacional altiva e que serviu aos interesses do Brasil. Nós abrimos acordos comerciais com o mundo, com a China, com toda a Ásia, com o mercado europeu, com os Estados Unidos, mas fazendo com que os interesses brasileiros fossem respeitados, interesses nacionais. E não isso que nós estamos vendo agora. Não teve um projeto, não havia o verbo construir interesses brasileiros, ao contrário. Foi uma não agenda, foi uma abertura do Brasil para a venda do seu patrimônio, das suas riquezas. Foi um deslumbre infantil de brincar que estava no território americano. Oba, estou nos Estados Unidos, uma coisa idiota, infantil, vergonhosa para nós. Contra o Brasil, contra os brasileiros, sem nenhuma reciprocidade, sem nenhum projeto, só usando a palavra de desconstruir o que se construiu. E se perfilando com a política do império. Contra os interesses do Brasil, contra os interesses da autodeterminação da América Latina, contra os migrantes, e fazendo um discurso idiota, ideológico, contra a civilização e tudo aquilo que ela conquistou nesse período. Repito, uma vergonha para nós. Eu fiquei assim, sinceramente, aquele sentimento de vergonha alheia, só não foi alheia porque eu sou brasileira. Por isso é uma vergonha nossa mesmo. Então, eu lamento profundamente que a gente tenha chegado a esse ponto. Eu só espero que não piore. Porque com o Olavo de Carvalho, com essa trupe, com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro à frente, a gente não pode nem dizer que não piora. O que nos cabe é lutar, resistir e tentar ver se a gente consegue avançar aqui no Brasil. Nós vamos continuar aqui no Congresso e nas ruas, lutando para que os direitos do povo, para que a soberania nacional, para que as nossas riquezas fiquem na mão do povo brasileiro.